Mano, vou falar um bagulho pra vocês. A Valve não tá pra brincadeira. Mais uma atualização? O que tá acontecendo? Antigamente não era assim. Enfim, rapaziada, mais um vídeo sobre atualizações no CSGO. Hoje eu tenho muitas novidades pra contar pra vocês. Arma nerfada, mapa famoso totalmente alterado, novo sistema de 1v1 no arm-up, novidades relacionadas à sua mira e também dos seus parceiros de equipe e muitas outras coisas. Então assiste o vídeo até o final, porque é muito legal, ele tá muito informativo. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site pra vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG. Para tudo, rapaziada, parou, parou, parou. Atualizando aqui vocês, o cupom que vocês devem utilizar é o cupom DOG27. Cupom que dá 25% de bônus e aquela entradinha safe para os sorteios do cachorrão. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin com um agradecimento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mais um vídeo de atualizações. E seguinte, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês tudo aquilo que realmente deve ser dito e o que importa pra maioria, né? Porque vocês estão ligados que toda atualização da Valve, ela mexe em algumas coisas que ninguém se importa. Não é o caso desse vídeo. No caso do vídeo de hoje, tem muitas coisas que muitos se importarão e muitos querem saber. E é sobre isso que eu irei focar. Então, aquelas atualizações simples, mapas, que ninguém joga, eu vou deixar de lado. No final, eu falo um pouquinho só sobre isso. Vamos lá, aqui no menu inicial, você já consegue notar que temos uma nova caixa de disco de música, né? É a Music Kitbox Masterminds. Deixa eu dar uma olhada aqui nessas músicas. Não vou deixar muito tempo pra não correr risco de tomar copyright. Essa primeira aqui é um estilo mais dramático, não. De suspense, o faroeste. Vamos ver essa outra. Legal, mas não quero tomar copy. Não gostei, embora seja legal. Essa aqui é bem terror, hein, mano? Legal. Mano, essa música no clutch aumenta a sua pressão em 10 vezes. Não tem como. Mais ou menos. Gostei dessa. Você pode comprar aqui, por R$25,00, essa Music Kitbox. Aí você ganha uma trilha sonora. E tem a versão StatTrak dos discos. E aí você me pergunta... Pachorro, o que muda de um disco não StatTrak para um disco StatTrak? Bem, basicamente, ele soma seus MVPs. Apenas. Assim como uma arma StatTrak soma suas kills com aquela arma, um kit de busca StatTrak soma seus MVPs. Só isso mesmo. Mais nada. Assim que você abrir o sucesso, vem aqui em menu de configurações. Clique em novidade. E aí já temos essa novidade aqui, ó. Show Player Crosshair. Vamos clicar. Aqui. Aqui o meu inglês é muito ruim. Eu peço pergão, tá? Mas é se você quer ver a Crosshair dos seus amigos e de quem está na party com você. Se você não quer ver de ninguém ou se você quer ver de todo mundo. Creio que seja isso. Eu vou colocar de todo mundo. E para quem ainda não entendeu o que é isso, basicamente agora, quando você está telando o seu amigo, você irá ver a mira dele como é a mira dele e não mais a sua. Bem, no CS você pode configurar a sua mira. Você pode colocar ela vermelha, verde, azul. Tanto faz. Você pode configurar. Dá para configurar, inclusive, aqui pelo próprio menu. De tamanho, você pode aumentar, você pode diminuir. E, enfim, dá para configurá-la de diversas formas e diversos jeitos. Porém, até essa atualização, quando você telava alguém, você via lá a pessoa jogando com a sua mira. Agora, você vê a pessoa jogando com a mira dela. Quem que já fazia isso antes? O Valorant. Um novo jogo de FPS da Riot. E aí, a Bob foi lá, viu que era legal e copiou. Além disso, você também pode salvar alguma mira que você achou interessante de um amigo, para o jogo que está na party com você e começar a utilizá-la. É muito bacana isso, né? Eu, pelo menos, achei. Temos agora também, rapaziada, um novo modo de aquecimento experimental, que, por enquanto, está limitado para o modo Wingman, ou seja, o modo braço direito. 2v2, acho que vocês conhecem. E nos mapas Train e Vertigo. Esse novo modo de aquecimento é, basicamente, uma arena 1v1. Eu acho muito legal, tá ligado? Primeiro que, acredito que muitos de vocês, assim como eu, ficavam de saco cheio quando os inimigos dominavam sua base no arm-up, e aí você nascia e tomava tiro, nascia e tomava tiro, nascia e tomava tiro. Você tinha que tirar o fone porque não dava para contar aquele barulho. Era muito irritante. Fora que, 1x1 é muito mais legal, tá ligado? É muito mais legal do que você atirar a base do cara e ficar atirando na cabeça de todo mundo que está nascendo. Pelo menos eu penso dessa forma. Tivemos alterações em mapas. Quais mapas? Vertigo, com certeza, foi o que mais mudou. Eu já mostro para vocês. Train também teve algumas mudanças pequenas, porém interessantes. E os novos mapas? Anubis e Chlorine, que mudaram muito e continuaram mudando, porque são mapas novos. Sempre que chega um mapa novo no CSGO, ele passa por diversas atualizações até se tornar perfeito para a Valve. Também tivemos alterações no mapa Jungle, do modo de jogo Zona de Perigo. Beleza? Mas, como eu prometi, queria falar com mais detalhes daqueles mapas que realmente importam. Irei focar aqui em Train e Vertigo. Então vamos lá, rapaziada. Estamos aqui no mapinha da Vertigo. Segundo a Valve, tivemos alterações em algumas texturas do mapa, que estão mais nítidas e melhor iluminadas. Aqui no Bombsite da A, tivemos uma alteração. Acho que vocês vão perceber, ó. Eu vou passar reto. Acho que vocês notaram, né? Isso daqui antes era de madeira. Agora é de metal. Não sei se está varando menos, porque antes dava para varar aqui. Não sei se ainda dá. Acredito que sim. Talvez esteja dando menos dano os varados. E caso realmente esteja, é algo que vai mudar a gameplay. Mas na A, realmente foi só isso. As principais mudanças aqui no mapa estão no Bombe da B. De verdade. Olhando o Bombe da B, você acha que é uma nova Mirage. E realmente é. Tivemos aqui, primeiramente, uma... Caraca, parecia que ia cair ali, mano. Alteração na altura do Bombsite. Então podemos notar que ele está mais alto. Tanto que tem agora uma rampinha aqui para subir. Eu achei muito mais legal. De verdade mesmo. Deu outro ar, assim, para o Bombe da Vertigo. A saída aqui pela escada está mais apertada. Então essa escada aqui antes era um pouco maior, acredito eu. Posso estar enganado, porque eu não era muito fã desse mapa, tá ligado? Eu estava naquele processo de começar a gostar do mapa. Talvez agora, com essas alterações, eu goste mais ainda. O Bombe está mais legal. E eu não posso negar. Pelo menos aparenta. E talvez a principal mudança aqui no Bombe é que essa janela, um espaço que tinha aqui nessa região, que podia ser atravessado, foi removido, né? No caso, foi fechado. Agora, temos uma entrada elevada perto do spawn CT. Eu achei mais interessante, tá ligado? Eu achei mais interessante. O CT sobe sozinho aqui também. O TR, caso tenha dominado essa região, pode passar por aqui para o Bombe ver. Achei top, mano. Muito top. Muito melhor do que aquela janelinha aqui que tinha antes, sem muita perspectiva. Além de trilhos virados nas escadas para o campo, para permitir saltar no local do saco de areia. Layout e cobertura reformulados. Vamos ver um corredor que conectava as salas B, que ficavam embaixo do meio, para avançar em direção a um spawn TR. Área B ativada no modo Wingman. Vamos lá, estou entrando aqui no braço direito da Vertigo, para ver como que funciona esse Arena 1v1 aí. E, mano, eu jogo 4x3, então qualquer pinada, vocês já estão ligados. Carega, 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 carega. Carregou. Cadê o 1v1? Ah, que dica. Já começou, mano. Que top, velho. Tem como comprar? Não sei, mano. O cara está de AK, eu estou de USP. Se eu matar ele de USP, é feio, meu irmão. Ah, tá. O cara veio na faca? Está de brincadeira. Mano, eu estou de USP, velho. Toma. Nub. Ele está de USP também. Pensei que ele estava... Ah, vou matando e vou ganhando arma. Oh, da hora, hein. Gostei do desenvolvimento. Gostei do proceder, mano. A casinha. É rounds. Que da hora, mano. É top, velho. Esse cara dropou AK, velho. Será que dava tempo de mais uma? Danada, o pai mata. Legal. Curti, mano. É muito, 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 muito mais legal. Agora eu vou ter que jogar o bagulho inteiro, mano. Meu pai amado. Era só para mostrar a atualização. Aí está de brincadeira com a minha cara. Enfim, é bom que a gente conhece aqui um pouco o mapa da B, né? Mas eu vou roxar louco. Estou nem aí. Tomei. Ah, vou cortar isso. O vídeo não é de braço direito. Ah, não. Vou cortar o caramba. Olha como é a mirinha do cara. Isso é muito da hora. A gente conseguiu ver a mira do maluco, ó. A mira dele é totalmente diferente da minha. É um bagulho verde bem pequenininho. É da hora isso, mano. Da hora. E como que faz para pegar a mira do cara? Deixa eu ver. Ah, tá. É só clicar aqui com o botão direito no tab. Copy Crosshair. Será que está para pegar do time inimigo também? Está para pegar do time inimigo. Vamos pegar do maluco aqui, ó. Yes. Vixe, Maria. O cara está com um CS novo, mano. Ele está com a mira padrão do CS. Que bagulho esquisito. Oxe. O cara falou que tem um rampa. Eu fui, mano. Não sei onde. Não dá mais para ir para lá. Vamos fazer essa bangzinha. Caraca, eu me ferrei, velho. Tá. Deu para entender. Vamos pegar a mira de outro. Deixa eu ver. Desse maluco aqui. Amarelinha. Fininha. Tipo... Tipo a do Ferso que é amarela. Legalzinha. 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 A questão é como faz para eu voltar para mim agora? Já esqueci. Aí se fuder... Enfim. O que era para mostrar? Acho que eu consegui mostrar já. Bem, eu não sei se vocês lembram, mas aqui no mapa da Train, no fundo, às vezes, em alguns momentos, apareciam alguns pombos. Pombos esses que passavam voando nessa região. Isso, inclusive, uma vez gerou uma cena bem engraçada. Que o Fallen, de CT, estava jogando na Train, encravado no fundo. Os pombos passaram. E ele achou que era um terra e pulando. E aí ele tentou atirar, achando que era um inimigo, mas na real era um pombo. Enfim, o que mudou? Os pombos foram movidos de lugar, mas é visível apenas para os TRs agora. CTs não conseguem visualizar os pombos. Logo, CTs não correm mais o risco de atirar em um pombo, achando ser um TR pulando, voando. No clipe. Aqui no Bomba da B, uma alteração muito, cara. Mas muito importante, que já deveria ter sido feita faz tempo. Que é uma melhoria na iluminação dessa região aqui do óleo, né? Antes dessa região aqui era muito escura, muito escura mesmo. Ficava difícil para o TR segurar um retake do CT. Ou então o CT segurar uma chegada dos TRs pela base. Mano, era complicado. Essa região aqui era muito escura. Dificultava um pouco. Parece até agora que ela está com um pouco mais de espaço. Não tenho certeza. E isso aqui com certeza irá melhorar muito a gameplay aqui na Train. Inclusive, a Valve tem feito muito disso, né? Melhorou algumas iluminações na Vertigo, na Cache. Mais recentemente, a Overpass inteira. Então a Valve ia aos poucos mexendo os palitos para que sua gameplay fique cada vez mais legal. Aproveitar que eu estou aqui na Train para mostrar algo já previsível para vocês. Que é o nerf da Desert Eagle. Para quem não sabe, numa atualização recente, a Valve nerfou a Krieg. E realmente deveria. E aí a Valve foi lá e aproveitou para bufar a Desert Eagle. Para quem não sabe, bufar é melhorar. E nerfar é piorar. Então quando alguém diz que nerfou uma arma, é que a arma foi piorada. Quando alguém diz que tal arma foi bufada, é que tal arma foi melhorada. A Deagle foi bufada e agora foi nerfada. O que tinha acontecido? Bem, ela ganhou uma precisão de quase 100% no ar. Então quando você pulava e atirava, quase sempre o tiro ia na direção que você estava mirando. Agora essa precisão foi reduzida consideravelmente. Então estava muito OP. Ó, às vezes você acerta, como foi o caso. Mas, está muito mais difícil. Mas pode acontecer. Sua chance aí de dar uma Kelta voadora não foi 100% anulada. Apenas dificultada, fechou? Isso era muito previsível. Realmente a Desert Eagle estava muito OP. Eu mesmo disse para vocês que a Valve iria voltar atrás nessa questão da Desert Eagle. O que eu acho que a Valve também tem que voltar atrás é na questão da Krieg. Não que ela tenha que voltar a ser como era. Não, ela estava muito OP. Estava realmente muito chata. Tanto que quem realmente entende do jogo, que são os pro players. Todos praticamente queriam que a Krieg fosse nerfada. Ela foi, mas foi muito. Tipo, está injogável agora. Está horrível. Está ruim para caramba, mano. Está péssima. Não dá. Não dá. SG, acho que tem que sofrer um pequeno buffzinho. Não voltar a ser como era antes. Mas ficar pelo menos jogável. Porque a Valve simplesmente ama todo o jogo. E eu acredito que isso irá acontecer em breve. Atualização em outros mapas. Anubis. Foi corrigida a distância do suporte no canal em frente ao A. Aumento do raio de explosão da bomba de 400 para 450. Legibilidade aprimorada em A principal e meio. Algumas correções de recorte. Corrigidos alguns custos de objetos ausentes. Navegação aprimorada para que os bonecos agora saibam como derrubar áreas. Ícolis de spawn no radar para as coordenadas certas. E corrigido um problema no arquivo de navegação. No mapa da Chlorine, o visual de textura de base foi refeito para ajudar a visibilidade. As luzes do local do Bomb B ficaram mais brilhantes. Remoção de deslocamento flutuante perto do spawn CT. E o mapa Jungle, do modo de jogo Danger Zone. Teve adição de algumas caixas de pilhagem em algumas regiões do mapa. Corrigido alguns relatórios de erro, incluindo escada voadora. Nunca nem vi. Textura de minimapa atualizada no tablet. Adicionado uma casa extra perto da região da torre de rádio. E consertada a malha de colisão do modelo de bateria solar. E aí rapaziada, o que vocês acharam dessas atualizações? Achei o nerf da Deagle necessário. Curti muito as mudanças no mapa da Vertigo. Mesmo não sendo tão familiarizado com aquele mapa. Acho que quem pode dar uma opinião se essas mudanças foram boas ou não. É quem realmente gosta e joga aquele mapinha. A alteração no mapa da Train. Eu curti e curti muito. É evitar que os CTs fiquem se distraindo com pombos. Sendo que era uma distração apenas para os CTs. Se até o Fallen se distraiu. Hoje da nós. Né? E os jogadores de NM. E curti também aquela ambulância na iluminação na região do óleo. Lembrando rapaziada. Aqui no canal Próximo 1337. Vídeo novo todos os dias. Às 13h19h. Na verdade é às 14h19h. Esse vídeo aqui. Não sei se eu vou postar às 13h. Então a atualização. Aí talvez seja o meu. Não sei se eu vou postar mais cedo. Não sei se eu tô assistindo esse vídeo. Enfim rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha passado direitinho. Todas as informações que eu devo passar. E é isso aí. Muito obrigado para quem chegou até o final. Eu e o Hilo ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Próximo 1337. Falou! Próximo 1337. 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 Se inscreva no canal.